É o Jornal Principal. Boa noite, bem-vindos. O Presidente da República, Filipe Nusser, está na França para visita de três dias. Nusser vai participar da Semeira Econômica França-África, onde vários chefes de Estado e de governo de diversos países africanos estarão presentes. O Presidente Nusser vai com uma particularidade neste encontro, a situação do terrorismo em Cabo Delgado. Nusser vai ter uma reunião com o Presidente francês Emmanuel Macron, onde vão abordar a instabilidade que se registra na província norteia do país e os investimentos da multinacional Total, que estão suspensos face à insegurança. Em Paris, o Presidente Nusser vai, igualmente, manter encontros com altos gestores da Total e o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. E é a propósito da visita do Presidente Nusser à França que, neste momento, vamos ter algumas leituras sobre aquilo que poderá ser o encontro entre o Presidente Nusser e o homólogo francês Emmanuel Macron. Luca Bessotti, da Itália, em direito no Jornal Principal. Sua leitura em relação a este encontro que o Presidente Nusser poderá manter, particularmente como homólogo francês? O encontro de Nusser com Macron, o Presidente francês, certamente que terá só um ponto da agenda, ou seja, o problema da segurança em Cabo Delgado, nomeadamente relacionado com o investimento da Total, que neste momento está suspenso. Se trata do assunto mais importante, neste momento, para o país, porque o investimento da Total vai garantir, durante 25 anos, cerca de 30 mil milhões de dólares para o Estado moçambicano. É muito provável que Macron insista no sentido de enviar tropas francesas em Cabo Delgado para garantir a segurança do investimento da Total. É um grande dilema do lado moçambicano se aceitar ou não essa possível proposta. Isso porque sempre há trocas desse ponto de vista. quando um Estado estrangeiro precisa de enviar tropas para garantir o investimento de uma sociedade do seu próprio país e certamente que a questão da soberania de Moçambique poderá estar em risco. Certo é que assim em Cabo Delgado não pode continuar. Do meu ponto de vista seria preferível um envio de tropas por parte da SADEC ou dos Estados vizinhos, mas certamente que se percebe também o posicionamento da França no sentido de enviar o seu exército que tem muita experiência, inclusivamente em território africano, para proteger o investimento da Total. O grande problema é que não se devia chegar a esse ponto, a essa situação e também não podemos ter a ilusão de que uma intervenção militar possa resolver de repente esta situação em Cabo Delgado. A situação em Cabo Delgado está relacionada com a rejeção das instituições moçambicanas por parte dos insurgentes e, portanto, juntamente com uma intervenção militar provavelmente externa, agora não sei se da França ou da SADEC, mas terá de ser acompanhada por ações que criem condições sociais e econômicas para favorecer a reinserção social dos jovens moçambicanos, que neste momento não só estão desempregados, mas estão revoltados contra o Estado moçambicano. Portanto, pensar que apenas uma intervenção militar possa resolver essa situação é uma mera ilusão, mas certamente que uma intervenção militar mais sólida relativamente aquilo que aconteceu até agora com sociedades mercenárias é necessária. Pessoal, muito obrigado por esta leitura. O presidente Nússi, já o dissemos, está na França para a semeira econômica entre, portanto, a França e a África. Nesta semeira, a Nússi vai manter encontro particular com Macron. Vamos na França. Em direto, o académico Regio Conrado vai nos trazer suas leituras. Conrado, que antevisão pode ser feita, portanto, em relação a essa presença do presidente da República, nesta semeira, França-África. A presença do presidente da República nestas semeiras sobre o financiamento das economias africanas tem dois objetivos fundamentais. Um dos primeiros objetivos fundamentais é, sobretudo, discutir com os parceiros de cooperação internacional como reinvestir na economia moçambicana que se encontra em situação de crise profunda, em situação de coma. Isto deve-se, por um lado, à questão da Covid-19, mas também, nós sabemos, deve-se às dívidas problemas ilegais que tiveram um efeito profundamente nefasto para o funcionamento da nossa economia. Obviamente que a questão da Covid teve um impacto tão estrutural ao ponto de determinar o destino, o futuro do nosso país. O segundo aspecto que também vai ser profundamente importante nesta semeira para o Moçambique é a questão da segurança. Quero dizer que o presidente da República, nesta conferência, não só pretende discutir sobre questões económicas, que é o móvel desta conferência, mas também discutir com o seu homólogo francês, o Emmanuel Macron, as diferentes modalidades sobre como é que se pode garantir a segurança dos projetos da Total, como é que se pode garantir a questão da segurança no Oceano Índico, porque nós sabemos que a França é uma das potências exponencialmente presentes no Oceano Índico, através do Maiote, através das ilhas de reuniões, e essas, por causa também da sua influência que tem no Oceano Índico, portanto, todas estas presenças determinam em grande medida a pertinência da discussão destes dois pilares. Portanto, a questão económica, por um lado, e a questão da segurança e da garantia da proteção dos interesses da França através da Total. Obviamente que sabe-se já que o Presidente da República vai discutir sobre a questão de Cabo Delgado, vai discutir a questão dos investimentos da Total com altos gestores da Total. Obviamente que nesta perspectiva significa que Moçambique não vai mudar a sua perspectiva no que concerne aquilo que ela pretende como ajuda. Quer dizer que não é a presença francesa que resolverá, portanto, o problema de Moçambique. E foi nesse sentido que o Presidente da República decidiu que deveria aceitar o apoio da comunidade internacional, mas feito dentro de um quadro profundamente estruturado, ou seja, através dos canais oficiais. Não é expectável que a França intervenha militarmente no contexto moçambicano. O melhor que pode fazer, o melhor apoio que Moçambique pode tirar é, de facto, a questão da ajuda, seja na questão da inteligência militar, os franceses têm uma longa experiência nisso, a questão da contra-inteligência militar, portanto, a contra-espionagem, que a França também tem uma grande experiência nisto, mas também pode pedir ajuda em termos de materiais, tendo em conta que a França é um dos grandes produtores de arma, é um grande produtor de diferentes materiais bélicos, de grande importância estratégica para este tipo de circunstância. Penso que, de forma geral, isto é que pode ser profundamente importante se se tratar de pedir alguma ajuda ao presidente francês e à República da França de forma geral. Penso que é isto que está no fundo deste debate. Conrado, obrigado por estas leituras. E ainda na França, a volta da antevisão sobre o que pode ser esta Semeira, França-África, e a participação do presidente em isso. Vamos ouvir Dércio Tanzana. Dércio, de que maneira pode ser visto este encontro, esta Semeira, França e África, particularmente no caso moçambicano? Nós pensamos que é preciso olhar para este encontro internacional entre a França e alguns países africanos, como estão a acontecer num momento particular, sobretudo por conta da pandemia da Covid-19. E a primeira tentativa, ou aquilo que sai ao público ou aos médias, é que é uma conferência que procura financiamentos ou formas de ajuda ao desenvolvimento para os países, alguns países de África, obviamente, que foram assolados pela pandemia ou que estão assolados por esta pandemia neste momento. Agora, no caso de Moçambique, de forma direta, há aqui duas questões a ter em conta. A primeira, positiva, e uma de cautela, começaremos então por esta que consideramos positiva, que é, na verdade, esta tentativa em que alguns países começam a olhar para este conflito como sendo sério. Vamos recordar que durante muito tempo se dizia que a visão internacional sobre o conflito em Cabo Delgado era de esquecimento ou era de algum abandono. E talvez aqui há uma posição que diz, olha, estamos a ver o que está acontecendo e nós queremos a Péra Moçambique. E aí é onde vamos, segundo a visão da questão, que é a cautela. Porque, de uma ou outra forma, é preciso desconfiar de alguns apoios, obviamente, isso é sobre o internacional já é muito discutido, até que ponto um país pode apoiar o outro. No caso da Total, é preciso recordar que ela é uma empresa e ela vai, acima de tudo, querer maximizar os seus interesses. E, por via disso, a França, sendo Total uma empresa hospedeira da França, vai tentar também influenciar algum tipo de prática. Mas nós pensamos que até aqui o governo de Moçambique tem tido uma posição aceitável, que é dizer, tudo bem, queremos apoio, mas como é que este apoio pode ser feito? Agora, não é apenas desconfiar dos apoios e continuar no silêncio. Se nós não temos capacidade técnica profissional de intervenção, obviamente que estes países nos podem apoiar. Mas nós somos da visão que não é necessário nenhuma intervenção militar, assim como o governo de Moçambique defende até aqui. Aliás, é preciso ter em conta que talvez até já existem alguns apoios que a França pode estar para Moçambique, mas isto não vai ser público ou não saberemos de forma direta. E o último aspecto, que eu acho que é importante ressalvar, é que é preciso ter em conta que não é somente a questão militar que interessa, não é somente acabar com o terrorismo, mas como é que a dimensão humanitária deste conflito vai ser tida em conta? E pensamos nós que até o governo de Moçambique já vem à França com uma posição tomada. Não queremos apoio militar, direta intervenção, mas por favor nos ajudem formando as nossas forças armadas que muito precisam deste mesmo apoio. Obrigado. Leituras em direto à volta desta participação do Presidente da República, Filipe Inhussi, na Semeira, França-África, particularmente com o encontro que poderá existir entre o Presidente Inhussi e o homólogo francês Emmanuel Marcon. Seguimos com outras notícias. O correspondente da Agência de Notícias do Vaticano em Moçambique entende que a falta de políticas de geração de empregos pode contribuir no aumento do terrorismo. Em Cabo Delgado, Hermínio José lamenta que haja relato sobre jovens aliciados e que aceitam a estas propostas. Se o humanitário em Cabo Delgado, originado por ataques terroristas, tem afetado várias esferas sociais naquele ponto do país, aumentando o índice de desemprego nos jovens. Face à situação, o correspondente da Vatican News, Hermínio José, entende que enquanto persistir letargia por parte do governo para impulsionar a geração de emprego naquela província, vários jovens facilmente serão aliciados a aderir às fileiras do terrorismo. Temos uma camada juvenil que está à sua sorte, está à deriva, abandonada, literalmente abandonada. Esta classe, esta camada social que facilmente deixa-se aliciar. Vamos lá, porque no terrorismo há promessas que são feitas e por vezes são promessas de tanto dinheiro ao vivo em que as pessoas facilmente se deixam aliciar. O que tu esperas num país onde o jovem está abandonado, onde o jovem está à deriva e meia volta aparece alguém com um saco de dinheiro? Olha, vai fazer esta ação, ainda que seja maléfica, a pessoa vai fazer. Porque facilmente pode ser aliciada numa situação de crise como esta. E é uma crise que até é propositada. Se fosse uma crise que, por um lado, notamos o esforço do governo em querer resolver o problema que afeta a juventude, a coisa até é outra. É uma crise perante uma situação em que alguns vivem, portanto, a abastança e outros vivem na escassez. Para José, não faz sentido que seja a sociedade civil a se preocupar com problemas do país e não o governo. Cabo Delgado vive uma crise humanitária sem precedentes. Parece-me que os únicos preocupados com esta crise de Cabo Delgado, a crise humanitária de Cabo Delgado, é a comunidade internacional, não nós como donos deste país. Quer dizer, estamos a ser enteados no nosso próprio país. Você tem que sentir pena quem está de fora. E você que está de dentro, que é o gestor do Estado, não tem a sensibilidade que os outros têm que estão fora. Isso é muita sensibilidade. Por outro lado, Hermínio José exortou ao governo para que entenda a manifestação dos bispos católicos em relação à situação humanitária em Cabo Delgado, uma vez que a maioria deles sente na pele a realidade que se vive no terreno. Estes bispos estão a viver na pele o sofrimento do povo moçambicano em Cabo Delgado. Eles sabem o quanto as populações estão a sofrer. A Igreja Católica tem estado várias vezes a lançar gritos de socorro pela ajuda à população de Cabo Delgado. Não tem o que comer, não tem o que vestir e não tem onde dormir. Realizar que o terrorismo em Cabo Delgado constitui uma barreira para o desenvolvimento do país. A polícia em Tete trocou tiros com supostos malfeitores e uma pessoa morreu, vítima de bala perdida. O fato deu-se na última sexta-feira no quilômetro 18, na cidade de Tete. O incidente deu-se na noite da última sexta-feira no quilômetro 18, na cidade de Tete. A vítima de 19 anos de idade, na altura, encontrava-se a tomar banho, onde teria sido alvejada mortalmente. Testemunhas ouvidos pela TV Sucesso acusam a polícia da República de Moçambique de não manifestar interesse depois do sucedido facto que lhes deixa indignados. Ouvimos novidades da polícia e ele não nos explicou qual era o problema, nada. Só nós ouvimos os disparos, nós sem sabermos. Para que as tantas, vimos que no caso do banho, uma menina estava a ferrar o banho, foi atendida com as barras. A primeira barra foi aqui, a segunda barra foi a... Era um carro que estava a sair na zona de Timoio. Só que chegou no cruzamento 18, tinha abuí também dentro, depois estava a fugir para a via de Tsong. A Fandgas chegou nesse momento, levou um tiro, tirou, matou uma coisa, uma menina. E o carro também queria fugir, mas não conseguiu fugir porque foi atendido um pneu. Os moradores do quilômetro 18 afirmam que tudo resulta de má atuação da PRM. O problema deles, dispararam assim, deviam disparar para o ar. Olha, as tratas aqui para o bairro foram atingir a miúda a tomar banho na casa de banho em cima. Enquanto não apareceram, 30 minutos de uma hora de tempo. Enquanto a população o que que fez? Afinal temos polícias é para o quê? É assim o que que aconteceu? Assim a intenção era de matar uma polícia também. Não é a primeira vez de eles, aqui nos bairros estão nos afingados. Estamos sendo ameaçados com eles mesmo aqui. Nós estamos a viver bem. Dia e noite. Então a polícia não vê, vê a pessoa. Fugiram todos disso. Fugiram. Precisa ver como distrarem. Precisa prática. Não tem prática. A PRM Tete confirmou o baleamento da jovem. Trata-se de uma ocorrência que teve lugar no início da última noite da sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, em que a força policial encontrava-se em perseguição a uma viatura que no seu interior transportava quatro indivíduos pertencentes a uma quadrilha que efetuava assaltos a residências e também estabelecimentos comerciais nesta mesma cidade. E, de facto, chegados a esta região do quilômetro 18, os miliantes que se encontravam no interior desta mesma viatura efetuaram disparos contra os agentes policiais, que reagiram prontamente, tendo desencadeado uma troca de tiros naquele local. E, decorante desta mesma situação, a polícia percebeu, os instantes depois, que naquele local encontrava-se um menor numa residência nas remediações que teria sido vítima de um projeto que teria saído desta mesma troca de tiros entre a polícia e os miliantes. O portavoz da PRMT, Feliciano da Câmara, assegura que decorre um trabalho multissetorial com vista a neutralizar os miliantes foragidos. Já decorre um trabalho multissetorial com vista a neutralização destes indivíduos que teriam praticado esta mesma ação, tirar da sua posse as armas de fogo por si usadas e, claramente, trazer a responsabilização por parte das autoridades. Portanto, aqui, nota-se o vestígio de sangue, onde a jovem teria perdido a vida neste local, que foi baleada. Foram duas balas contra a jovem. Conseguimos notar aqui este vestígio de sangue da bala perdida. Duas balas perdidas foram contra a jovem de 19 anos. Com as imagens de tal, com que andar, alguns dias da cidade para TV Sucesso. Em jornal principal, edição de domingo, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que as empresas do Estado selecionadas para a reestruturação não são prioritárias, comparando com outras em situação financeira mais debilitada, que não foram abrangidas pelo processo. O CIP cita exemplos da EDM, TVM e RM. O governo, através do Instituto de Gestão das Participações do Estado, vai reestruturar quatro empresas públicas, nomeadamente a Empresa Moçambicana de Seguros, Correios de Moçambique, Sociedade de Gestão Imobiliária e Cilos Terminal Granaleiro da Matola. O Centro de Integridade Pública, CIP, entende que, apesar de estarem numa situação financeira negativa, as empresas selecionadas não são prioritárias. O CIP refere ainda que empresas como a Eletricidade de Moçambique, Rádio Moçambique e Hidráulica de Choque é que estão em pior situação financeira, cuja situação líquida chega a ser 90 vezes pior do que a dos Correios de Moçambique. Bom, então, este argumento de que a Emos não é estratégica e nem estruturante, o CIP pensa que este argumento não encontra suporte nos próprios documentos do governo. Segundo o CIP, as restantes três empresas que vão à reestruturação, apesar de encontrarem-se em situação líquida negativa e com tendência de deterioração, não têm recorrido frequentemente aos subsídios do Estado para financiar as suas atividades. Há necessidade de olhar para outras variáveis na decisão sobre quais são as empresas que vão à reestruturação. No entanto, o diretor do Instituto de Gestão das Participações do Estado diz que empresas como a Eletricidade de Moçambique e Televisão de Moçambique têm como objetivo prover serviços sociais e não a produção de lucros. É que estas empresas são de natureza eminentemente social, prestam um serviço público. Portanto, o seu objetivo não é produzir lucros para o Estado. São pronunciamentos feitos num debate virtual que juntou vários participantes na última semana entre pesquisadores do CIP e atores do governo. Tal é o caso do IGEP. Os deputados da Assembleia da República reconhecem haver necessidade de mais aperfeiçoamento sobre questões viradas à indústria extrativa e meio ambiente no país. Os parlamentares estão numa capacitação sobre estas matérias. A transparência na gestão de recetas provenientes do setor extrativo em Moçambique é muitas vezes colocada em causa. É crucial que os senhores deputados tenham domínio dos aspectos contratuais dos megaprojetos que estão sendo investidos aqui em Moçambique. Isso facilita a componente de fiscalização. Entre as principais causas para a fraca fiscalização do setor extrativo em Moçambique estão questões ligadas à implementação da legislação e implicações econômicas, sociais e ambientais. Daí que urge potenciar aos deputados da Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente da Assembleia da República em mais conhecimento sobre a área e mecanismo para melhor vigilância. Os deputados estão a receber uma formação que é providenciada por pessoas abalizadas na matéria, académicos que têm estado a estudar assuntos ligados à exploração dos recursos naturais e tudo aquilo que tem a ver com as questões da degradação do ambiente. Os deputados sabem que têm papel determinante nestas matérias. Por isso, reconhecem a importância de disseminar-os desta natureza. É oportuno sairmos aqui com algum know-how, algum conhecimento de como fiscalizar, o que fiscalizar com relação ao aspecto das indústrias extrativas. Sabemos que o nosso país é rico de recursos naturais, especificamente no que estamos a debater para esta formação, que são os recursos minerais. Promovido pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, o Seminário sobre Indústria Extrativa e Fiscalização das Questões Ambientais iniciou no sábado e termina esta segunda-feira em Macaneta, Maracuene, província de Maputo. Voltamos para olhar a atualidade desportiva. O ferro-roviário de Maputo venceu hoje por duas bolas. A uma, o Costa do Sol. Artur Comboio continua sem vencer no comando técnico dos Canarinhos. Costa do Sol e ferro-roviário de Maputo entraram em campo com a mesma vontade de vencer. Os Canarinhos, a jogar em casa, tinham a obrigação de lutar mais pelos três pontos. Mas um erro defensivo da equipa da casa deu o primeiro golo aos locomotivas por intermédio de Marcel, que na cara de Vitor não falhou. O Costa do Sol não conformou-se com o resultado e o primeiro sinal de perigo foi dado com um remate do meio da rua para uma bela defesa de Hernane, que mostrou a razão de ser o guarda-redes menos batido do campeonato. Marcel ainda voltou a ameaçar, mas o remate saiu por cima da baliza de Vitor. Mas foi Stefan que tirou tinta a barra de Hernane, com um remate bem colocado e ficou a centímetros de gritar golo. Se Stefan não gritou golo, quem gritou golo foi Telinho, que no final da primeira parte marcou o seu segundo golo no campeonato e fez o golo de empate para o Costa do Sol. A segunda parte começa com duas belas defesas de Vitor. Primeiro há um remate de Tonuno para uma boa intervenção do guarda-redes da seleção nacional e o segundo remate de Focan, que encontrou a mão direita de Vitor. Shaquille ainda teve tudo para marcar na cara de Vitor, mas a pontaria mirou para fora da baliza. O melhor estava guardado para o pé direito de Marcel, que fez um remate muito bem colocado para um belíssimo golo, que sentenciou a partida, dando vitória à turma forasteira. A última derrota do Ferroviário de Maputo, na casa do Costa do Sol para o campeonato, remonta ao ano de 2014. Vamos ouvir as reações dos técnicos das duas equipas. Para Arturo Comboio, o Costa do Sol poderia ter feito muito mais durante a partida e a expulsão de Neném foi um fator determinante. Claramente começamos a perder, uma desentação da dupla de centrais, o Ferroviário marcou bem, mas acho que depois de termos conseguido o empate, houve mais equilíbrio para o nosso lado e controlamos o jogo, num lance infeliz praticamente de Neném, houve vermelho, depois de vermelho o Ferroviário pode controlar já o jogo, depois do gol praticamente acho que ditaram que ditaram o 2x1, eles conseguiram controlar o jogo. Comboio acredita que deva fazer-se um trabalho de base e que foi contratado para o melhor do Costa do Sol. De facto, acho que tem que haver um bocadinho de trabalho de base, porque é chato para um campeão estar assim como está na classificação, mas estamos aqui, convida ao trabalho, fomos contratados para ver se trabalhamos mais para o melhor do Costa do Sol. Dao de Razaca diz que o Ferroviário de Maputo foi um justo vencedor dentro das quatro linhas e parabenizou aos seus jogadores. Eu queria dar uma grande palavra de apreço aos meus atletas, porque tivemos aqui jogadores a fazer com muito sacrifício a parte final do jogo, mas quanto ao jogo jogado penso que fomos os justos vencedores e na segunda parte tivéssemos marcado mais um ou dois, não seria vergonha nenhuma. Penso que controlámos o jogo sempre, apenas num período de cinco a dez minutos, quando nós perdemos as primeiras soluções, os jogadores que entraram acabaram-se encontrados muito bem. E depois, no intervalo, falámos um bocado, consertámos os erros e foi aquilo que se viu. Penso que estamos em crescimento, isto não é tudo ainda. Penso que as equipas todas estão a ganhar rito competitivo, a gente também não foge disso. E como eu costumo dizer, o futebol é um processo, a equipa também está em processo, mas é sempre bom, quando está em processo e ganhar por isso, é nos parabenizar pela vitória porque acabamos tendo os justos vencedores. Com este resultado, o Costa do Sol mantém-se com sete pontos na tabela classificativa, descendo para a décima posição, enquanto que os locomotivas de Maputo sobem para a terceira posição em igualdade pontual, com a Associação Desportiva de Vilanculos, com 12 pontos. E, Marica, houve um empate entre o Teste África de Chimoio e a União Desportiva do Songo. Campo da Soalpo, sexta jornada do Moçambola, a União Desportiva de Songo e Teste África. As duas equipas entraram equilibradas, até que no minuto 38, através da assistência de Beu, Dario marcou o primeiro golo que deu vantagem à UDS. Teste África reagiu ao minuto 42, mas não conseguiu violar a baliza adversária e, com este resultado, as duas equipas recolheram o balneio. Já no reatamento, as duas equipas começaram com alterações. Ao minuto 35, a UDS poder ter marcado o segundo golo através de Elias, mas valeu a intervenção do guardarês Pedô, do Fabrício de Planalto. Aos 40 minutos, Vítio conseguiu violar a partida. Com este resultado, nenhuma equipa conseguiu fazer diferença na partida e terminou o jogo. Tivemos inúmeras oportunidades de golo. Fizemos um, podíamos ter feito mais golos que podiam ter sentenciado este jogo. No único erro defensivo cometemos que, do lado onde estou, não posso ajuizar efetivamente se o lance é passível de fora de jogo ou não, mas pareceu. Foi um resultado muito justo, mas tivemos uma semana de trabalho. Eu acho que, com o tempo, esses milhos podem dar mais que aquilo que deram hoje. Vamos continuar a trabalhar no sentido de melhorar alguns aspectos que nós precisamos. E penso que, nos próximos jogos, vamos ter vamos ter uma equipa um pouco mais coesa. As duas equipas poderão na próxima jornada tentar alcançar a vitória, porque nas duas últimas jornadas não conseguiram um resultado satisfatório. O Jornal Principal fica por aqui. Boa semana. A seguir temos Revista Nacional. Quando a Maria Albino continua ligada à TV Sucesso. Bom descanso.